Voltamos com Luiz Fernando Janot e Felipe Campelo. Para além do Congresso Mundial de Arquitetura, a captação de eventos e feiras contribui para ampliar o turismo de negócios no Brasil. O Rio de Janeiro é uma das cidades que se destaca nesse cenário, junto com São Paulo e Belo Horizonte. Na entrevista a seguir, o vice-presidente da RioTour fala sobre a importância de ter uma agenda de governo para atrair esses eventos. A Rio Convention Bureau e a ABH são grandes parceiros, são os nossos parceiros do trade de turismo. Então, junto com eles, a gente participa de feiras nacionais e internacionais. Eles fazem muitas rodadas de negócios, vão buscar captar esses congressos no mundo todo. Imagina só, a especialidade médica, mais de 80 especialidades de congressos acontecem no Brasil e no mundo. Então, eles vão atrás disso. Nós tivemos o FIGO, que é o Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetriz, que aconteceu em outubro passado. Teve mais de 15 mil médicos e cada um desses médicos, muitas vezes, vem com seus familiares e dá mais de 25 mil pessoas. E é muito importante que o turismo de negócio, ele tem um tíquete médio muito mais alto do que o turismo de lazer. Então, isso é de fundamental importância para a cidade. Porque se você parar para pensar, o que faz a segunda, a sexta-feira, é o turismo de negócio. Muitas vezes, o turismo de lazer acontece no sábado e domingo e nas temporadas. Então, o ano todo, o turismo de negócio é de fundamental importância para a cidade. Quero ressaltar que nós tínhamos 20 mil quartos. Com o incremento das Olimpíadas, nós pulamos para 58 mil quartos. Isso nos faz trabalhar três vezes mais para manter a mesma taxa de ocupação. Então, o que vai fazer isso ser realmente importante para a cidade é a gente incrementar cada vez mais o turismo de negócio. A gente falou aqui um pouquinho no bloco anterior sobre o que esse evento de arquitetura representa em termos de retorno para o estado, para a cidade do Rio de Janeiro. E falamos também da luta que representa trazer um evento como esse e aproveitar todas as suas potencialidades. Quanto tempo de negociação durou para trazer, para justificar a cidade do Rio de Janeiro como a cidade para recepcionar o evento? Olha, para a gente conquistar o Congresso, nós estamos nessa luta desde 2014. E, para conquistar a capital mundial da arquitetura, tem mais ou menos um ano e meio, dois anos que a gente está nisso. Agora, tem algo importante, é que o Congresso, na verdade, ele acontece em 2020, nos dias 24 a 26, a 29 de julho de 2020. Porém, o Congresso não se resume a esses dias específicos. Ele vai estar distribuído desde 2019, por uma metodologia adotada por nós, e também no ano de 2020. Para vocês terem uma ideia, esse modelo organizacional de Congresso, nós transferimos aquele modelo arcaico, que é só teses, discussões fechadas, para ter uma abertura muito maior, uma conceituação muito maior. Então, ele obedece três linhas, três eixos temáticos importantes, que são a experiência profissional, óbvio, em todos os seus aspectos, em todas as suas maneiras do exercício profissional, esse é um ponto. Um segundo ponto é a pesquisa e trabalhos acadêmicos, que é o que alimenta as teses, os papers, enfim, é o que projeta tanto o passado como história, como o futuro, como prospecção. E, por último, esse é o diferencial, o compromisso e metas para os próximos anos. A gente quer que esse Congresso deixe uma tese, deixe uma recomendação, deixe algo que a gente pensa, não só em 2020, mas 2020, 2025 e 2030, talvez 35, mas pelo menos tem um horizonte, no mínimo, de 10 anos de prospecção. Nesse aspecto, nós dividimos, e eu acho uma coisa muito interessante, ele é um congresso no Rio, mas não está limitado ao Rio de Janeiro. E, quando eu falo Rio de Janeiro, não estou falando só a cidade do Rio de Janeiro, eu estou falando do estado do Rio de Janeiro também, que será contemplado pela própria proximidade e pela própria diversidade de paisagem que o Rio de Janeiro oferece, por uma série de eventos. Mas, nós dividimos da seguinte forma, 2019, que é o ano que nós estamos vivendo, de maio a dezembro de 2019, nós vamos fazer, já começaremos, os eventos preparatórios no Rio e nos estados. Isso é um congresso que vai ter que ter uma dimensão nacional também ao atrair, porque ele é um congresso mundial, ele não é um congresso local nem regional. E, ano que vem, que é 2020, da mesma forma, a partir de março até junho, nós vamos ter quatro eixos temáticos para trabalhar neste mesmo universo, até chegar ao congresso, que é de 19 a 24, de julho de 2020. Então, a gente está falando, na verdade, de um ano inteiro de agitação, de referência a esse evento. de participação da sociedade nas ruas. Agora, isso gera também um desafio para fomentar o turismo e trazer outros atores aí para esse cenário, né? É, você estava falando sobre a captação e, cada gente, o Rio Convention, na verdade, a especialidade nossa é a captação de congressos, né? A gente trabalha na parte de visitors também. E as pessoas têm uma impressão de que captar um congresso é algo muito imediato, né? O Luiz falou muito bem aqui, a gente hoje está trabalhando, a gente já tem congresso confirmado para 2027 para a cidade. Por quê? E tem algumas captações, como é que elas funcionam? Você coloca, você vai ao evento para colocar a sua candidatura, o evento, às vezes, é de quatro em quatro anos, quatro anos depois é votada a sua candidatura, aí é confirmada a sua candidatura. Então, é um trabalho que você faz a longo prazo, né? De formiguinha, que você vai estabelecendo um calendário para a cidade do Rio de Janeiro e que é muito árduo, né? Então, às vezes, eles falham, né? Então, às vezes, você perde uma candidatura. Então, você está falando de, às vezes, investimento, de correr atrás, de participar das feiras e chegar lá e não ter êxito nessa captação. E nesse contexto, a forma, quer dizer, o que está acontecendo no momento no Estado ou na cidade impactam diretamente nesses... Sim, é uma vitrine, né? O Mundial de Arquitetura para a gente é uma vitrine. Eu acho que o Lúcio falou muito bem. A gente saiu, a gente quase triplicou a quantidade de quartos, mas não foi só a quantidade de quartos que foram triplicados. Os espaços para eventos, o próprio evento vai acontecer na Marina da Glória, que é um espaço novo, não é um espaço de evento. Você tem uma reforma de um grande centro de convenções, que é o Rio Centro, você tem o Sul América, você tem o Permawai, então você tem vários outros espaços na cidade que se colocam à disposição para trazer um congresso e que foram feitos ou revitalizados ou retrofitados por causa das Olimpíadas, mas que hoje a gente está à disposição para captar evento. Então, nós não temos só o desafio de encher os hotéis, nós temos o desafio de encher os hotéis e de encher os espaços de eventos ao mesmo tempo. Então, é uma busca nossa diária de captação de eventos. Cada vez que vem um mundial, um grande evento desse para a gente, é muito bom porque é uma referência ao mercado e dizemos, opa, estamos aqui, a cidade está aqui, funcionando bem e acaba você entrando no radar de outros congressos. Nos últimos meses, a gente já percebeu uma volta mais forte de procura em relação ao Rio de Janeiro para a realização de eventos. A gente, não só os congressos médicos, mas alguns congressos até técnicos científicos na área de esporte, na área de bem-estar. O Rio de Janeiro tem essa coisa do bem-estar muito interessante, não só esporte e cultura, mas é uma outra linha de captação que nós fazemos lá. Então, para a gente, é sempre muito bom, é sempre colocar a gente na vitrine, no circuito mundial de congresso, é sempre uma vantagem para o Rio de Janeiro para as próximas captações. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Tchau, 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 tchau Obrigado.